Música Polícia, dá um pouquinho para a menina para jogar também Dá para ela aqui, dá Aí Joga uma não Dá mais para ela, Lauzi Dá mais um pouquinho para ela Dá um punhado para ela, Lauzi Joga um por um Vai lá, dá um a um também para os peixes Que peixe é esse? Não sei, mas É, joga pouco, só joga muito não Então a diversão vai acabar Joga muito não, joga menos Então virou rodízio de... E aí E aí